O que me explica? Vem quanto estou diamante Grudei em mim e não me deixei O futuro pode ser incerto, deixe o amor ficar portanto, desde enquanto estou aqui Um que me fiz, olhando pros meus olhos, coração batendo só por mim Quero ouvir você, e de baixinho, que eu te faça gostarinho, veja mais enquanto estou aqui Deixa o sol ficar rolando, e a gente se amando, o tempo vai passando Deixa mais parar, um que me fiz, e assim será pra sempre Floridão, esqueça nunca mais Pois Deus abriu sobre a minha boca, sei que é a sensação mais louca, veja mais enquanto estou aqui Deixa o sol ficar rolando, e a gente se amando, o tempo vai passando E assim será pra sempre Floridão, esqueça nunca mais Põe teus lábios sobre a minha boca, tem que é a sensação mais louca, veja mais enquanto estou aqui Estou aqui Love you so, love you so We're sleeping because, I love you Love you so, love you so We're sleeping because, I love you I love you so, love you, I love you so, love you so, love you so, love you Obrigado.